Música Música Pessoal, nós estamos agora com o nosso amigo Rashid Que vai nos levar até a Tanger E pela nossa grata surpresa, ele fala português Então, estamos em casa Não é isso, Rashid? Tá mesmo, é um prazer e bom ver Muito obrigado Vamos partir para essa aventura? Partiu Partiu Partiu, vamos embora Partiu a aventura Música Então, a gente já está na estrada Seguindo para o norte A gente já está com a Paulinha De viagem para Marrocos Bom, a viagem para Marrocos Ela trabalha com vários tipos de tour Dependendo do que o cliente vai querer No seu caso, a gente fez uma adaptação Para o viajando por aí Saindo de Merzuga Mas, normalmente, a gente trabalha Os tour começando de Marrakech É de acordo com o tempo Com o que o cliente quer ver do país Com os dias que ele tem Por isso que é um tour personalizado Privado Pois, a gente, óbvio Poderia alugar um carro E seguir Porque é muito tranquilo o país Mas, a gente perderia Muitas experiências maravilhosas Que vocês nos proporcionam Música Gente, com essa paisagem A gente se despede do deserto Olha que visual Que o Rashid e a Paulinha Estão nos proporcionando aqui Música A coloração que você já viu lá A areia tem três cores De amanhã, como o sol está muito forte Para um pouquinho a maré E o sol, quando o sol está bem quente Que fazia mais branca E a tarde, quando descer o sol Fica a areia mais vermelha Marrocos! Sahara! Música Música E aqui nós estamos em Erfud Que é conhecida como a cidade dos fósseis Nessa região, há mais de 400 milhões de anos atrás Era só mar Então tem muitos fósseis Aqui é encontrado muitas plantas Caracóis E alguns dinossauros também Música Vamos atravessar em primeiro lugar Que está muito linda Palmeiras de Ziz Esse lugar é muito famoso Também está muito cheio de palmeiras Que dá fruta de tamaras Tamaras E depois vamos atravessar as montanhas de Medio Atlas Vamos passar o bosco de cedro Onde tem os macacos Nossa! E também vamos fazer uma parada pequenina Uma cidade que se chama Efrã Também muito conhecida As uças do Marrocos Música 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 Vamos atravessar as montanhas E você vê bem um contraste Da montanha que tem nada Não tem neve Não tem nada E logo logo Você vê a neve Logo acima E o Rio de Zizi É o de gelo do Atlas Ele vai de gelando Vai trazendo água Aqui para a comunidade Aqui para baixo Música 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 Muitas pessoas que vêm aqui para Marrocos Elas fazem as coisas mais tradicionais Que é correr nesse marrakeche Conhecer alguns lugares para cima Até o deserto As coisas mais turísticas Só que não imagino quanto é lindo Do deserto para Tanger Quantos vilarejos O cenário também belíssimo Você pega o outro lado de Marrocos Com outras coisas diferentes Outras curiosidades Outras áreas interessantes E a gente está cada dia mais Assim Maravilhados Encantados com o país Música Estamos passando aqui por um ponto mais interessante Que é a represa de Rashidia Essa represa Ela tem um tom esverdeado Esmeralda Que é a coisa mais linda Olha lá Música A gente está passando por Middles Uma cidade é uma gracinha E é conhecida como A terra da maçã Então novembro e março Tem a colheita da maçã Mais uma cidade interessante Aqui de Marrocos Música Chegamos na cidade de Zeida A caminho de Fez E a gente vai provar um churrasquinho marroquino Olha só que bacana Eles cortam a carne na hora As carnes ficam expostas E aqui ele prepara tudo Com muito cuidado Com muito cuidado Tempera a carne E depois vai para a churrasqueira Vamos lá experimentar Deve ser uma delícia Porque o cheiro está espetacular Música Depois que ele temperou com especiarias Fez todo um temperinho especial Ele joga para o churrasqueiro Que já está preparando aqui As almôndegas Ele está mostrando os tagines Para a gente Que tem de verduras Tem de vários tipos Super aprovado O churrasquinho marroquino Que é acompanhado de azeitona Uma salada marroquina Nossa, tudo delicioso Música Olha a neve E agora nós chegamos No médio atlas E estamos no meio da montanha E a temperatura já mudou Agora já estamos com frio aqui Estamos com 13 graus Não é isso a gente? 13 graus Muitos gelos lá fora Então um dia lindo Sol lindo É uma visão assim deslumbrante E agora a gente está passando aqui Olha, por um vale Tem um lago embaixo E a neve toda volta aí Música Música Temos outra parada estratégica E aqui é isso Esse contraste de paisagem O verde intenso Com a região árida Mas com neve Música Estamos indo em direção A floresta dos macacos Mas quem consegue resistir A essa paisagem maravilhosa? Música A gente está entrando Na floresta dos cedros Música Música Chegamos agora na floresta dos cedros E aqui tem vários macacos E outros animais E a gente está alimentando aqui Uns macaquinhos Joga para ele, Luana Música Música Olha filha Como é que ele descasca Música 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 O que que você quer? Ai! Pega! Que susto! Música Olha que folga! Ele não quer deixar a gente embora Porque ele quer mais amendoim Você não quer ir embora não? Hein? Música Estamos agora no caminho de Efran Que é o que é considerado A Suíça Marroquina Aqui tem uma estação de esquí Também fica perto E as pessoas vêm pra cá no inverno Pra curtir a região E aqui é uma região muito cara Normalmente só vem pra cá os europeus E ela é considerada a Suíça Marroquina Porque a arquitetura É muito igual a da Suíça Música 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 Música